Viver é um aprendizado diário e contínuo, fruto dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes, resultante das alegrias, tristezas, êxitos, fracassos, confortos, traumas, prazeres, dores, júbilios, sofrimentos. Viver é o conjunto de todas as experiências que tivemos, resultante de tudo o que plantamos e de tudo o que semeamos. Tudo tem um sentido, um motivo, um ensinamento, uma razão de existir, um aprendizado e nada ocorre por acaso. Viver é um aprendizado diário e contínuo, que ocorre através do amor, quando aprendemos a lição ou através da dor, quando não aceitamos, quando resistimos e quando insistimos em errar e persistimos com os nossos erros.